Depois que o Evangelho foi pregado no mundo todo, Deus vai agir com bastante força para consertar o mundo e preparar ele para o sétimo período de mil anos. Vamos ver nesse estudo Deus castigando o povo pelo seu desprezo com ele. Vamos ver Deus usando o anticristo como uma ferramenta para fazer várias coisas que ele quer que aconteça. Vamos ver Deus humilhando o diabo e usando ele para acontecer o que ele não quer que aconteça. Vamos ver várias coisas que vão acontecer depois do arrebatamento nos últimos 50 anos antes da volta de Jesus. O mundo vai passar por uma fase de guerra que Jesus falou em Mateus 24. As guerras serão feitas pelos homens mais ricos do mundo, chamados de Illuminatis. subornando presidentes para fazerem guerras. O objetivo deles é diminuir a população matando o povo na guerra e fazer o povo aceitar um único presidente para o mundo todo. Eles vão passar a ideia de que tendo um único presidente para o mundo todo, não vai mais existir guerras. Assim os ricos vão conseguir ter um governo mundial para controlar o povo como querem. O povo vai gostar da ideia de ter um único presidente para o mundo todo, porque pensam que assim não vai mais existir guerras. O objetivo dos ricos é diminuir a população para ter a terra livre e manter uma população pequena só para sustentar eles. Quando existir o único presidente para o mundo todo, os cristãos fiéis vão pregar contra ele, falando que ele é o anticristo. Os cristãos que pregam contra o anticristo serão poucos. O cristianismo quase todo vai desprezar o aviso do apocalipse que virá um presidente para o mundo todo, que será o anticristo, e vai apoiar ele. O anticristo vai perseguir os cristãos que pregam contra ele e vai mandar fechar suas igrejas e tirar seus meios de comunicação. Depois dessa perseguição, acontece o arrebatamento dos cristãos fiéis e eles vão desaparecer. Isso vai acontecer em um ano de jubileu, no dia da festa de trombetas. Veja a explicação no estudo Contagem de Tempo de Deus. O arrebatamento vai levar os cristãos fiéis para o seio de Abraão, para não passarem pelos sofrimentos do apocalipse. Muitos cristãos não foram levados no arrebatamento e quando virem o que aconteceu, vão ficar firmes com Jesus. Esses cristãos resistem contra o anticristo e não aceitam a marca de comércio dele e morrem. Esses recebem a vida eterna na primeira ressurreição, junto com os que foram arrebatados e com todos que serviram a Deus nos seis mil anos. A passagem que eu vou ler agora fala sobre os cristãos que não foram arrebatados e foram mortos pelo anticristo. A passagem está em Apocalipse, capítulo 20, versos 4 a 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. O anticristo vai matar todos os cristãos que fazem oposição contra ele. Depois disso, Deus começa a mandar as pragas que estão escritas no Apocalipse sobre o povo que apoia o anticristo. A pregação da palavra de Deus avisou o mundo todo que viria um presidente para o mundo todo que seria o anticristo. O povo rejeitou esse aviso e quando o anticristo apareceu, o povo recebeu ele com adoração. Deus manda as pragas que estão escritas no Apocalipse sobre o povo por dois motivos. Por que rejeitaram o conserto com ele pela sua palavra e preferiram viver no pecado? Por que rejeitaram o aviso do evangelho que viria um presidente mundial que seria o anticristo e receberam ele com adoração? As passagens que falam sobre as pragas são essas que estão aí na tela. Deus vai mandar as pragas do Apocalipse para matar todos os pecadores que desprezam ele. Vai acabar com o tempo de pecado e maldade no mundo igual fez no dilúvio, para fazer um novo recomeço. Pelo tempo de vida que o anticristo vai ter, 70 a 80 anos, é certeza que o arrebatamento e a volta de Jesus acontecem em anos de jubileus seguidos. Porque o anticristo persegue os cristãos fiéis que são arrebatados no ano de jubileu e no próximo ano de jubileu o anticristo morre diante de Jerusalém na volta de Jesus. No calendário de Deus o arrebatamento acontece no ano 5950 e a volta de Jesus no ano 6000. Veja a explicação sobre isso no estudo Contagem de Tempo de Deus. Vai ser os últimos 50 anos do pecado solto no mundo. Vai ser um período de Deus limpar a terra igual fez no dilúvio. Para a terra está preparada para o sétimo milênio. No começo desses 50 anos, o mundo todo adora o anticristo. Deus manda duas testemunhas suas pregar para o povo se arrepender e ter uma chance de salvação. Essas duas testemunhas vêm no meio das pragas para as pessoas conhecerem as mentiras do anticristo e terem uma chance de escapar e terem a vida eterna. Essas testemunhas têm o poder de Deus para fazer grandes sinais para ficar claro para o povo que são enviados por Deus. O anticristo traz um grande engano para o povo, mas Deus deu um grande escape através das duas testemunhas. A passagem que fala sobre as duas testemunhas está em Apocalipse capítulo 11, versos 3 a 13. Versos 3 a 13. Versos 4 a 13. Versos 4 a 13. Versos 5 a 13. Versos 5 a 13. Versos 5 a 14. Versos 5 a 14. Versos 5 a 14. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles E puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, Subi para aqui E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram E naquela mesma hora houve um grande terremoto E caiu a décima parte da cidade, e no terremoto foram mortos sete mil homens E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu As pessoas que receberam o anticristo com adoração Tiveram bastante chances de se consertar com Deus, e não quiseram Ouviram o aviso da pregação do evangelho para deixar o pecado e se consertar com Deus Ouviram o aviso do evangelho que viria um presidente mundial que seria o anticristo Viram acontecer o arrebatamento e sumir milhares de pessoas pelo mundo todo Do jeito que o evangelho avisou que aconteceria Viram a pregação das duas testemunhas com sinais do jeito que o evangelho avisou que aconteceria Essas pessoas que receberam o anticristo com adoração morrerão nas pragas e não terão salvação A passagem é Apocalipse capítulo 14, versos 9 a 11 E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, no cálice da sua ira E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem E aquele que receber o sinal do seu nome Nos cinquenta anos em que o anticristo estiver presente A vida será sofrida pelas pragas de Deus e pelo governo opressor do anticristo Vai nascer muitas crianças nesse período de cinquenta anos do Apocalipse Um terço das crianças nascidas nesse período se volta para Deus através do sofrimento Dois terços das crianças nascidas não vai querer conserto com Deus E morrerá até o fim do período de cinquenta anos que o anticristo estará presente Só vai entrar no milênio as pessoas que quiserem um conserto com Deus E essas serão um terço da população do mundo naquele momento A passagem que mostra isso está em Zacarias capítulo 13 verso 8 e 9 E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor Que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão Mas a terceira parte restará nela E farei passar essa terceira parte pelo fogo E a purificarei, como se purifica a prata E a provarei, como se prova o ouro Ela invocará o meu nome E eu a ouvirei Direi, é meu povo E ela dirá, o Senhor é o meu Deus Somente um terço da população do mundo vai querer buscar a Deus E será salva da morte Esses entrarão no milênio Essas pessoas vão ver três coisas grandes pela internet Várias pragas caindo do céu Sobre o exército do anticristo Que estará diante de Jerusalém Jesus descendo sobre o monte das oliveiras E o monte rachando no meio Jesus pregando em Jerusalém Deus disse que toda pessoa que buscará ele será salva A passagem está em Joel capítulo 2 verso 32 E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento Assim como disse o Senhor E entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar No final do período de 50 anos Depois do arrebatamento Será construído o templo dos judeus em Jerusalém Está escrito que o templo vai ser construído E vai começar o sacrifício de animais no templo Depois de 1290 dias O anticristo vai tomar o templo Tirar o sacrifício de animais para Deus Vai colocar uma imagem ou símbolo seu no templo E vai exigir que o mundo todo adore a ele ali A passagem é Daniel capítulo 12 verso 11 E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado E posta a abominação desoladora Haverá 1290 dias Outra passagem 2 Tessalonicenses capítulo 2 Versos 3, 4, 8 e 9 Ninguém de maneira alguma vos engane Porque não será assim Sem que antes venha a apostasia E se manifeste o homem do pecado O filho da perdição O guau se opõe E se levanta contra tudo o que se chama Deus Ou se adora De sorte que se assentará como Deus No templo de Deus Querendo parecer Deus E então será revelado o iníquo A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca E aniquilará pelo esplendor da sua vinda A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira Outra passagem Daniel capítulo 11 verso 31 E sairão a ele uns braços Que profanarão o santuário e a fortaleza E tirarão o contínuo sacrifício Estabelecendo a abominação desoladora Jesus falou sobre o momento Em que o anticristo vai estar dentro Do templo A passagem é Mateus capítulo 24 verso 15 Quando O contínuo sacrifício é o sacrifício de animais para Deus no templo A abominação desoladora é o anticristo tomando o templo E colocando nele uma imagem sua ou símbolo seu Para o mundo todo adorar ele ali Os judeus só adoram o deus de Israel E não aceitam ídolos E vão lutar contra o anticristo Para tirar ele de dentro do templo O anticristo vai trazer exércitos de vários países para lutar contra Israel E vai vencer Israel na guerra Vai colocar seu exército na frente de Jerusalém E no campo Megido Para garantir que a adoração para ele dentro do templo de Deus vai continuar Jesus falou que o tempo em que o anticristo estará no templo Sendo adorado Será o momento de maior aflição no mundo O sol e a lua vão escurecer As estrelas vão cair do céu As ondas do mar vão estar muito agitadas E muitas pessoas vão desmaiar de terror Pelo medo do que está para acontecer no mundo A passagem é Mateus capítulo 24 Versos 21, 22 e 29 Porque haverá então grande aflição Como nunca houve desde o princípio do mundo Até agora Nem tampouco há de haver E se aqueles dias não fossem abreviados Nenhuma carne se salvaria Mas por causa dos escolhidos Serão abreviados aqueles dias E logo depois da aflição daqueles dias O sol escurecerá E a lua não dará sua luz E as estrelas cairão do céu E as potências do céu serão abaladas Outra passagem Lucas capítulo 21 Versos 25 e 26 E haverá sinais no sol E na lua E nas estrelas E na terra Angústia das nações Em perplexidade Pelo bramido do mar E das ondas Homens desmaiando de terror Na expectação das coisas Que sobrevirão ao mundo Porquanto as virtudes do céu Serão abaladas O profeta Daniel falou Que o anticristo Vai ser derrubado Sem intervir mão de homem Ele será derrubado Pelo próprio Deus A passagem está em Daniel Capítulo 8 Se levantará um rei feroz de cara E será entendido em adivinhações E se fortalecerá Sua força Mas não pelo seu próprio poder E destruirá maravilhosamente E prosperará E fará o que lhe aprover E destruirá os fortes E o povo santo E pelo seu entendimento Também fará prosperar O engano na sua mão E no seu coração Se engrandecerá E destruirá muitos Que vivem em tranquilidade E se levantará Contra o príncipe Dos príncipes Mas sem mão Será quebrado No dia 1335 do templo Jesus volta E vence o anticristo A passagem está em Daniel Capítulo 12 Verso 12 Bem-aventurado O que espera E chega Até 1335 dias A morte do anticristo Acontece no dia 1335 do templo Ele vai estar em Jerusalém Sendo adorado por muitos E pelo mundo todo Vai ter pessoas Adorando a ele O seu exército Vai estar diante de Jerusalém E no campo Megido Para garantir que a adoração Para ele vai continuar O mundo todo Vai ver pela internet Cair do céu Pedras E outras pragas Sobre o exército Do anticristo E sobre todos Que adoram a ele Os países budistas Islâmicos E a índia hindu Vão reconhecer Que o Deus de Jerusalém É o Deus verdadeiro A passagem que fala Das pragas Caindo sobre O anticristo E sobre todos Que adoram a ele É Ezequiel Capítulo 38 Versos 22 E 23 E contenderei com ele Por meio da peste E do sangue E uma chuva inundante E grandes pedras De saraiva Fogo e enxofre Fareis chover Sobre ele E sobre as suas tropas E sobre os muitos povos Que estiverem com ele Assim eu me engrandecerei E me santificarei E me darei a conhecer Aos olhos de muitas nações E saberão que eu sou o Senhor Depois será a morte Do anticristo E do seu exército E de todos no mundo Que adoram a ele Está escrito Que eles estarão de pé E a sua carne Apodrecerá E cairão mortos A passagem é Zacarias Capítulo 14 Verso 12 E esta será a praga E esta será a praga Com que o Senhor Ferirá a todos Os povos Que guerrearam Contra Jerusalém A sua carne Apodrecerá Estando eles Em pé Lhes apodrecerão Os olhos Nas suas órbitas E a língua Lhes apodrecerá Na sua boca Jesus falou Que se aqueles dias Do anticristo No templo Não fossem Abreviados Ninguém Se salvaria Mas por causa Dos seus escolhidos Serão Abreviados Esses escolhidos São um terço Da população Do mundo Naquele momento Que entrará No sétimo milênio Os dias serão Abreviados E serão Quarenta e cinco Dias O anticristo Vai ficar no templo Do dia 1290 Até o dia 1335 Do templo O dia 1335 Da construção Do templo É o dia Da volta De Jesus E cai No dia Da festa Da expiação Dia 10 Do sétimo Mês Do calendário Judaico E será No ano De jubileu O ano De jubileu Nós já sabemos Onde está caindo Veja no estudo Contagem De tempo De Deus Veja a sequência De tempo Nos últimos Cinquenta anos O arrebatamento Acontece No ano De jubileu No dia Da festa De trombetas Dia Dia Primeiro Do sétimo Mês Do calendário Judaico Depois que o anticristo Destruir todo o poder Dos cristãos Fiéis A volta De Jesus Acontece No próximo Ano De jubileu Cinquenta Anos Depois Do arrebatamento A volta De Jesus Acontece No dia Da festa De expiação Dia 10 Do sétimo Mês Do calendário Judaico O templo É construído 1335 Dias Antes Da festa Da expiação Do ano De jubileu Da volta De Jesus O templo Funciona Para Deus Por 1290 Dias E o anticristo Toma o templo O anticristo Fica no templo Por 45 Dias Jesus Volta No dia Da festa Da expiação Do ano De jubileu E vence O anticristo No calendário De Deus Esse ano Será o ano Seis mil Que é o último Ano Do período De seis mil Anos O ano Seis mil E um É o primeiro Ano Do sétimo Milênio Que é Tempo De descanso Do pecado Solto No mundo Do sofrimento E do diabo Veja que existe Uma ligação Entre a construção Do templo E o dia Da volta De Jesus O templo É construído E depois De mil Trezentos e Trinta e cinco Dias Jesus volta Por isso O templo Só pode ser Construído No dia certo E para isso Acontecer assim Deus está usando Os muçulmanos Para ocupar O lugar Do templo Com o seu Santuário Islâmico Para os judeus Não construírem O templo Antes do dia Certo Se os judeus Tentarem tirar Aquele santuário Dali Os muçulmanos Entram em guerra Deus está usando Os muçulmanos Também Para manter Enterrado O portão oriental Que Jesus entrou Com o burrinho Em Jerusalém Porque eles Têm um cemitério Muçulmano Por fora De Jerusalém De frente Com o portão Oriental E não aceitam Escavações Nos seus cemitérios Se alguém Tentar Eles entram Em guerra Assim O portão Está fechado Até o dia De Jesus voltar Deus está usando Os muçulmanos Para manter O lugar Do templo Ocupado Até o dia Certo Do templo Ser construído E para manter O portão Oriental Fechado Até o dia De Jesus Voltar Os homens Mais ricos Do mundo Estão formando Um governo Mundial E o mundo Vai ter Um único Presidente Para o mundo Todo Que será O anticristo A intenção Desses ricos É dominar O mundo E diminuir A população Mundial Em 90% Do que Ela é Hoje Eles querem A terra Limpa Para eles E uma População Pequena Só para Sustentar Eles O processo De formação Do governo Mundial Chama Nova Ordem Mundial E está Acontecendo Desde há Muito Tempo Atrás Muitas Pessoas Pensam Que o anticristo É trazido Ao mundo Pelo Diabo Para fazer Destruição No mundo E lutar Contra Deus Mas não É assim Deus Está controlando Tudo E está Por cima Do Diabo E de todos Os ricos Iluminates Deus Vai humilhar O Diabo Dele ter Que fazer O que ele Não quer Que aconteça Deus Está usando Os ricos Iluminati Para formar A estrutura De um Governo Mundial Sem Eles Saberem O anticristo É trazido Por Deus E usado Como uma Ferramenta Por vários Motivos Agora Vamos ver Por que Deus E o seu E o seu Sacrifício Estarão Estarão Vivendo No pecado A Sodoma Vai voltar Pior do que Foi no tempo De Abraão Com todo Tipo De pecado Sexual Sendo Bem visto Pelo Povo Apoiado Abertamente Pela Maioria A pregação Do evangelho Avisou A todos No mundo Todo Que logo Viria Um anticristo Prometendo Resolver Os problemas Do mundo O povo Desprezou A palavra De Deus E recebeu O anticristo Com adoração Deus Usa o anticristo Para castigar O povo Isso é mostrado Quando um anjo De Deus Derrama Uma taça Sobre o trono Da besta Isso significa Que Deus Mesmo Vai instigar O anticristo A oprimir O povo Do mundo Terrivelmente E fazer O povo Sofrer Bastante Porque Rejeitaram Jesus E receberam O anticristo Com adoração A passagem Está em Apocalipse Capítulo 16 Verso 10 E o Quinto Anjo Derramou A sua Taça Sobre O trono Da besta E o Seu Reino Se Fez Tenebroso E Eles Mordiam As Suas Línguas De Dor Deus Usa o Anticristo Para trazer Os exércitos Do mundo Todo Para lutar Contra Jerusalém Para ele Vencer a guerra E o povo Do mundo Todo Ver que O Deus De Jerusalém É o Deus Verdadeiro Todas Todas as Pessoas Do mundo Que Seguem Outras Religiões Budismo Hinduísmo Islamismo Vão Ver Deus Mandando Pragas Do céu Sobre O Exército Do mundo Todo Diante De Jerusalém E vão Reconhecer Que o Deus De Jerusalém É o Deus Verdadeiro A Passagem Que mostra Isto Está em Ezequiel Capítulo 38 Versos 15 E 16 Virás Pois Do teu Lugar Das Bandas Do Norte Tu E Muitos Povos Contigo Montados Todos A Cavalo Grande Ajuntamento E Exército Numeroso E Subirás Contra O meu Povo Israel Como Uma Nuvem Para Cobrir A Terra No Fim Outra Passagem Sobre Isso Joel Capítulo 3 Versos 1 E 2 Por Quanto Eis que Naqueles Dias Naquele Tempo Em que Removerei O Cativeiro De Judá E De Jerusalém Congregarei Todas As Nações E As Fareis Descer Ao Vale De Josafá E Ali Com Elas Entrarei Em Juízo Por Causa Do Meu Povo E Da Minha Herança Israel A Quem Eles Espalharam Entre As Nações Repartindo A Minha Terra Outra Passagem Zacarias Capítulo 12 Versos 2 E 3 Eis que Eu Porei Jerusalém Como Um Copo De Tremor Para Todos Os Povos Em Redor E Também Para Judá Quando Do Cerco Contra Jerusalém E Acontecerá Naquele Dia Que Farei De Jerusalém Uma Pedra Pesada Para Todos Os Povos Todos Os Que Carregarem Ela Certamente Serão Despedaçados E Se Ajuntarão Contra Ela Todas As Nações Da Terra Deus Falou Que Ele Trará Os Exércitos Do Mundo Todo Para Lutar Contra Jerusalém Na 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 próxima Na próxima Passagem Que Eu Vou Mostrar Dá Para Ver Como O Diabo É Usado Por Deus Como Uma Ferramenta O Apocalipse Mostra Que Os Demônios Trazem Os Exércitos Do Mundo Todo Para Jerusalém Deus Tem Um Controle Tão Grande Na Sua Mão Que Ele Obriga O Diabo A Trazer Os Exércitos Do Mundo Todo Diante De Jerusalém Para Ele Queimar Todo Esse Exército Ali E O Mundo Todo Reconheceu Deus De Jerusalém Como O Único Deus Verdadeiro Deus Humilha O Diabo Obrigando Ele A Fazer A Preparação Para Acontecer O Que Ele Não Quer O Mundo Todo Reconhecendo Deus De Jerusalém Como Deus Verdadeiro O Diabo Passa Humilhação De Ter Que Levar Os Exércitos Do Mundo Todo Diante De Jerusalém Sabendo Que Deus Vai Queimar Todo Esse Exército Ali E Que Por Esse Sinal O Mundo Todo Vai Reconhecer O Deus De Jerusalém Como O Único Deus Verdadeiro A Passagem Está Em Apocalipse Capítulo 16 Versos 12 A 14 E Verso 16 E o Sexto Anjo Derramou A sua Taça Sobre o Grande Rio Eufrates E a Sua Água Secou Para Que Se Preparasse O Caminho Dos Reis Do Oriente E E Boca Do Dragão E Da Boca Da Besta E Da Boca Do Falso Profeta Vi Sair Três Espíritos Imundos Semelhantes A Rãs Porque São Espíritos De Demônios Que Fazem Prodígios Os Guais Vão Ao Encontro Dos Reis De Todo O Mundo Para Os Congregar Para A Batalha Naquele Grande Dia Do Deus Todo Poderoso E Os Congregaram No Lugar Que Em Hebreu Se Chama Armagedon Deus Usa O Anticristo Para Fazer Uma Limpeza Em Jerusalém Tirando Todos Os Pecadores Dela Porque Jesus Vai Descer Sobre O Monte Das Oliveiras E Vai Entrar Na Cidade E Só Pode Estar Lá As Pessoas Certas Para Receber Ele A Passagem Está Em Zacarias Capítulo 14 Versos 2 E 3 Porque Eu Ajuntarei Todas As Nações Para Peleja Contra Jerusalém E A Cidade Será Tomada E As Casas Serão Saqueadas E As Mulheres Forçadas E Metade Da Cidade Sairá Para O Cativeiro Mas O Resto Do Povo Não Será Expulso Da Cidade E O Senhor Sairá E Pelejará Contra Estas Nações Como No Dia Em Que Pelejou No Dia Da Batalha Deus Quer o Anticristo No Templo Porque Essa É A Última Afronta Do Diabo Contra Ele O Diabo É Um Tipo De Anjo Chamado Querubim Que Queria Sentar Em Um Trono Do Lado De Deus E Receber Louvor De Todos Os Anjos Mas Não Conseguiu Isso Lá E Foi Expulso Do Céu Porque Deus Não Divide Seu Louvor Com Ninguém Agora Deus Vai Permitir O Diabo Sentar No Templo Dele Em Jerusalém Por Um Tempo E Receber Adoração O Diabo Estará Recebendo Adoração Através Do Anticristo Quando O Povo Estiver Adorando O Anticristo Estará Adorando O Diabo Junto O Diabo Nunca Conseguiria Tomar O Templo Mas Deus Quer Deixar Ele Sentar Ali E Ter Adoração Por Um Momento Porque Esta Afronta Máxima Que O Diabo Pode Fazer Contra Ele Ali Será O Último Momento Do Diabo Solto No Período De Seis Mil Anos Corrompendo O O Diabo Sempre Quis Ter Adoração No Trono E Deus Vai Permitir Ele Ter Adoração Dentro Do Templo Em Jerusalém Antes De Mandar Ele Queimar No Abismo Esse Tempo Será 45 Dias Do Dia 1290 Da Construção Do Templo Até O Dia 1335 Quando Jesus Volta No Dia 1335 Da Construção Do Templo Deus Manda Bolas De Fogo Sobre O Anticristo E Seu Exército E Faz O Corpo Deles Apodrecer E Todos Caem Mortos Depois Deus Manda Um Anjo Prender O Diabo No Abismo Para Ele Queimar Por Mil Anos Passagem Que Mostra O Detalhe Dos Dias Que O Anticristo Vai Ficar No Templo Está Em Daniel Capítulo 12 Versos 11 E 12 E Desde O Tempo Em Que O Contínuo Sacrifício For Tirado E Posta Abominação Desoladora Haverá 1290 Dias Bem Aventurado O Que Espere Chega Até 1335 Dias Então O Templo Vai Ser Construído Vai Passar 1290 Dias Do Contínuo Sacrifício Para Deus Quando Chega No Dia 1290 O Anticristo Toma O Templo Ele Fica 45 Dias Dentro Do Templo Quando Chega No Dia 1335 Da Construção Do Templo Jesus Volta E Vence O Anticristo As passagens Sobre O Anticristo Tomando O Templo São Essas Que Estão Aí Na Tela As Passagens Que Mostram A Destruição Do Anticristo O E o Diabo Preso No Abismo São Essas Que Estão Aí Na Tela Depois Do Arrebatamento Deus age Com Força e faz várias coisas castiga o povo do mundo todo com as pragas e com o anticristo mata todos os que não querem compromisso com ele humina o diabo de ter que trazer os exércitos do mundo todo diante de Jerusalém para ser queimado ali manda o diabo para o abismo para ficar queimando Jesus desce pessoalmente do céu e faz uma pregação em Jerusalém que converte o mundo todo visita esse site ele tem muitos estudos da Blíbia fiéis a palavra de Deus com vários mistérios da palavra tem bastante documentários da Blíbia bastante desenhos para as crianças que não são mais fabricados para ser vendidos tem bastante evangelismos prontos para você mandar o link para as pessoas por hoje é só pessoal tchau tchau